Olá pessoal, hoje vamos fazer uma mega surpresa para o Miguel. Como vocês sabem, todo mundo aqui em casa é corintiano. E o Miguel está com muita vontade de assistir um jogo na Arena do Corinthians. E hoje é o grande dia. Comprei o ingresso, mas não contei nada. Vou fazer uma surpresa. Será que ele vai gostar? Então você que gosta de futebol, gosta de surpresas, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Tem uma coisa importante para te falar. Você vai escolher a sua roupa mais bonita do Corinthians, porque hoje a gente vai assistir o jogo na Arena. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Chegamos aqui no estádio, Miguel. E aí, qual que é a expectativa? Vamos ver se é uns 4x1. Demais. Uhul, o Miguel falou 4x1, hein? O que você pode jogar na esquerda, né? É. Se ele jogar na esquerda, não vai ter para ninguém, né, Miguel? Eu quero pegar um golaço de palco, é muito bonito. Pai, será que vai ter torcedor do Goiás? Se tiver, Miguel, é meia dúzia. É, é 6 pessoas. Só isso, né? É. Aqui só domina o timão, só, né? É. Porque a fila é o tanto de pessoa. É muita gente, Miguel. É um mar de gente, né? É. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Coriça. Mamãe, qual que é a sua previsão do jogo? 2x0, Timão. E quem que vai fazer o gol? Roger Guedes. Os dois? Os dois. Uau! O que que você falou? 4x1, né, Miguel? Agora, um zero. Agora, um zero. Eu acho que vai ser 2x0 pro Corinthians. Um gol do William e um gol do Roger Guedes, hein? Sim. O que você fez? Amém. Aplausos 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 Filma lá, tu agir nas boias, olha. Carte. Nossa, tem um pequenininho aqui dentro da mesa. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.